Fala futuros servidores e servidoras públicas da CEMED Manaus, isso mesmo, você que pretende trabalhar em uma das secretarias de educação que tem um dos maiores salários do Brasil, isso mesmo, a CEMED Manaus tem um dos maiores salários do Brasil, vou trazer pra você aqui informações exclusivas sobre esse concurso público da CEMED Manaus, que todo mundo não para de me perguntar. Professor Fábio, cadê o concurso público da CEMED, professor? Pelo amor de Deus, sério mesmo, você tá querendo um concurso já rápido, já pra amanhã, você tá pronto, meu amigo? Tá pronto, minha amiga? Gente, pra quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva, eu sou especialista em mudar a vida de pessoas através de concursos públicos. Concurso público mudou a minha vida e hoje eu luto de forma incansável para mudar a vida de pessoas como você que tá me assistindo aí com um concurso público como esse da CEMED Manaus. Gente, olha só, CEMED Manaus já foi anunciado pela secretária de educação que até a irmã do prefeito, a secretária é a professora Dulce, o próprio prefeito Davi Almeida já anunciou o concurso público, só que tinha um problema, tá? Tinha um problema que tava travando ali a liberação do concurso, que era chamar o cadastro de reserva do concurso público da CEMED Manaus de 2017. Então tinha um cadastro de reserva de 560 pessoas que faltavam a serem convocadas lá do concurso de 2017 e isso aconteceu agora, né? O prefeito Davi Almeida já acaba de fazer isso, né? Convocou, então ele zerou. Assim, pra você ter ideia, todo mundo que passou no concurso da CEMED Manaus 2017 foi nomeado. Só pra você ter ideia, só pra você ter ideia. Então, assim, o concurso de 2017 foi um concurso grandioso para professor, né? Foi a maior quantidade de vagas e pedagogo. Foi criada, né? Foram criadas mais 3.500 vagas para a CEMED Manaus. Vagas para professor, vagas para pedagogo. E agora nós temos esse concurso público pra essas vagas que estão abertas. Então nós vamos ter um concurso público próximo ao concurso da CEMED para vagas de cargos novos, tá? Dessas 3.500 aí que foram criadas, tem muitas vagas desses cargos novos. Tem vagas de professor, pedagogo, administrativo de cargos de vacância, ou seja, de pessoas que ao longo desses últimos anos se aposentaram, pessoas que até faleceram, né? Então tem vagas de vacância também. Então, assim, a quantidade de vagas é algo surpreendente. E vamos ter, né? Diferentemente do que aconteceu em 2017, vagas para cargos administrativos. Até porque agora a CEMED Manaus tem que atender a diretriz, educação básica, o próprio ECA, e ter ali novos cargos de assistente de professor para crianças ou adolescentes com deficiência. Então, assim, vão vir até cargos novos. A própria professora Dulce, que é a atual secretária da CEMED Manaus, quando ela anunciou o concurso, ela falou Gente, está vindo aí grandes novidades. Então, essas grandes novidades, na realidade, são esses cargos novos para atuar com pessoas com deficiência, tá? Uma outra grande novidade que eu trago aqui para você, tá? É a possibilidade de você disputar vagas por zona. Então, a CEMED Manaus, ela tem várias zonas distribuídas na cidade de Manaus. Então, por exemplo, você é professor de português. Você vai ter que escolher qual a zona da cidade que você vai querer disputar a vaga ali, né? Você quer zona alerte, você quer área rural. Então, assim, você vai ter que escolher no ato da inscrição qual a zona que você vai querer disputar aquela vaga. Por quê? A CEMED quer que o professor que, por exemplo, mora na zona alerte, ele trabalhe na zona alerte. O professor que trabalha na zona sul, que mora na zona sul, trabalhe na zona sul. Então, mais ou menos, a CEMED Manaus está prevendo fazer isso, como foi no concurso público de 2017. Eu tenho aqui os cargos, para você ter ideia, que estão previstos, os cargos aqui de professor, né? Então, nós temos aqui, para você ter ideia, nós temos, vamos ter professor ali do primeiro ao quinto ano, né? Que aí a exigência é você ter ali o nível superior para docência nos anos iniciais de ensino fundamental ou licenciatura plena em pedagogia, com habilitação para magistério, para essa área de primeiro ao quinto ano. Vamos ter também professor de educação infantil. E aí a mesma coisa, graduação em nível superior com exercício de docência para a educação infantil e licenciatura plena em pedagogia também. Professor de artes, né? Que tem que ter lá a licenciatura plena em educação artística ou a licenciatura plena em qualquer área do conhecimento ligado com essa área pedagógica, de artes. A mesma coisa se aplica para ciências. Professor de educação física. É muito interessante o professor de educação física, que ele vai ter que... O professor, ele escolhe, né? O cara que faz educação física, ele escolhe se ele quer ser um personal trainer ou se ele quer ser professor. É meio estranho isso, mas o professor de educação física, ele tem que ter a licenciatura plena em educação física, tá? Acrescido do Conselho Regional de Educação Física e tem que ter essa especialização para ele poder dar aula, né? Dar aula de educação infantil. Então vamos ter vagas para ensino religioso também, geografia, história, língua inglesa, português, matemática. Fábio, são só essas áreas? E aí vão vir outras áreas também, a gente vai ter que esperar o edital. Essas áreas aqui são as áreas que a Semed Manal já trabalha, ela já atua. Além dessas vagas de professor, né, que eu trouxe aqui, nós vamos ter vagas para pedagogo. Então vamos ter um dos maiores salários, é o de pedagogo dentro da Semed Manal, também vamos ter vagas para pedagogo. E todo mundo quer saber. E cargos administrativos, Fábio, vamos ter? Sim, vamos ter vagas para cargos administrativos, né? Cargos assim, podemos colocar aqui, biblioteconomia. Tenho maior dificuldade de falar essa palavra. Só esse cargo, de novo, tem que falar, biblioteconomia, temos 127 cargos vagos. O cargo de nível médio, para quem só tem nível médio, para você ter ideia, tem uma imagem aparecendo na tua tela, tem 962 vagas abertas. Olha, o que é, Fábio? Vou repetir. Tem 962 vagas, né, cargos vagos para o cargo de assistente administrativo, que é exigência de nível médio. Fábio, quer dizer que no concurso da Semed Manal vai vir 900 vagas para esse cargo de nível médio? Não, né, gente? Mas é muito cargo vago. Se vier ali umas 200 e tal, já fique em mente que tem 900 cargos abertos lá. Então tem uma previsão de chamar muita gente. Bora fazer o seguinte, gente? Eu estou com o e-book aqui para a Semed Manal. Aqui tem todas essas informações. Eu queria que você estivesse com esse e-book em mãos. Para você baixar esse e-book, logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho, tá? Na descrição ou no primeiro comentário, tá? Vai ter um linkzinho lá, clica, faz o cadastro e já baixa o e-book automaticamente, tá bom? Faz isso. Depois volta aqui no vídeo, comenta alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber da Semed Manal. Eu vou em busca da informação e aí eu trago para vocês aqui no canal do YouTube. Por isso que é importante você já estar inscrito aqui no canal, você ativar a notificação do canal também, né? Tem um sininho ali que você ativa. Qualquer vídeo novo Semed Manal, que eu colocar aqui, você já vai ser notificado. Então faz isso para você não perder nada. Vamos juntos, minha gente. Vai ser um imenso prazer ajudar você a conquistar a mudança de vida que tanto você deseja trabalhando na Semed Manal. Tchau, tchau. Vamos lá.